Hello, hello meus amores, como vai? Bom meus amores, é o conteúdo do vídeo de hoje, eu vim aqui citar ensinando como deixar só para inscritos comentar na live de vocês. Mas antes, eu quero agradecer pela nossa metinha de 139.326, que eu estou super feliz que a gente bateu os nossos... Vamos bater a meta de 145 até o próximo vídeo, que eu sei que a gente consegue, 145, tá? Que eu sei que a gente consegue, que está bem pertinho. Bom gente, esse daqui foi o vídeo mais pedido lá na nossa comunidade, ok? Que está aqui, ó. Como botar nas suas lives só para inscritos comentar. Bom gente, eu vou programar uma live aqui e já volto, ok? Bom, para programar e transmitir ao vivo, ok? Bom gente, daí vocês entram aqui na live de vocês. Daí vocês clicam nessas configuraçõezinhas, ó. Bem, bem charmoso. Bem charmoso. E daí vocês cliquem aqui, ó. Aqui. Em modo participante, ok? Daí vai estar qualquer pessoa. Daí vocês colocam aqui para só inscritos do canal. Que daí vai estar... Que é essa opção que eu sempre coloco aqui. Para tipo, aqui, ó. Daí aqui vai estar uma mensagem, ó. Dizendo que eu ativei aqui. Que eu ativei aqui o negócio só para inscritos comentarem. E bom gente, obrigado pelos 33 milhões de views aqui no sobre. Estou super feliz que a gente bateu a nossa matinha de 10 milhões esses dias. E agora a gente já está com 33 milhões de views. Cara, eu estou muito feliz. Muito obrigado de coração mesmo. Ai, como que pausa. Então, meus amores, foi esse o vídeo. Bye, bye. Bye, bye. E aí